Olha só pessoal, a partir de hoje os moradores de Montalvão, distrito de Prudente, recebem o programa Boa Noite Saúde com plantão de atendimentos. Vou falar com o Rubens Nakato mais uma vez. Como é que funciona esse programa para quem não sabe, Nakato? Boa Noite Saúde, bastante útil para quem não consegue ir durante o dia. E olha, não precisa agendamento, é só chegar que consegue então fazer ali os procedimentos que são oferecidos, como consultas médicas, coleta de preventivo, consultas odontológicas e a vacinação de rotina para aquelas aí que estão atrasadas. Atendimento no distrito de Montalvão, no Boa Noite Saúde, segue até o dia 30 de dezembro, sempre das 5 da tarde às 10 da noite. Olha, de acordo com o balanço realizado pela Secretaria de Saúde aqui em Presidente Prudente, este ano, até o início de dezembro, foram realizadas 1.988 consultas médicas, quase 700 coletas de exames preventivos, o Papa Nicolau, mais de 400 atendimentos odontológicos, ainda 332 mamografias solicitadas e quase 100 carteirinhas de vacinação que foram atualizadas este ano, somente neste programa Boa Noite Saúde, que ainda, de acordo com a Secretaria, vai passar por uma ampliação, serão duas unidades simultâneas em atendimento a partir do ano que vem e fora as estratégias de saúde da família, onde já eram realizados esses procedimentos, enfim, o Boa Noite Saúde, passam a valer também para as unidades básicas de saúde. Só reforçando, então, Boa Noite Saúde no Distrito de Montalvão até o dia 30, das 5 da tarde até às 10 da noite. Casa Grande. Beleza, Nacato, obrigado, viu, pelas informações.